Ah, como é que esse jogo teu e Arlon? Como é que foi esse jogo? Quem ganhou? Isso é uma pergunta, né? Lógico que eu, né, pô? Ah, mas é que Arlon é bem também. Arlon é diferenciado. Muito, muito bom, muito bom, Arlon, mas eu usei a experiência, né? Ele ficou com a formação, ficou na tranquilidade, pô, no caqueado. Agora, Arlon, eu não consegui definir, ele esteve aqui com a gente, Arlon, já. Eu não consegui definir ele. Ele é um personagem, é aquilo mesmo, é aquela resenha toda. Arlon é um pouco de tudo, tá ligado? Arlon é uma pessoa do bem, porém, chega um momento que ele se emociona demais com as coisas. E acaba atrapalhando ele mesmo. Acaba atrapalhando a pessoa dele mesmo, porque Arlon deveria ter mais bom senso em algumas coisas. Mas como jogador, ele é um dos melhores pra mim, naquele pisarão. Tu é amigo de Arlon? Sou outro, tenho contato, amizade, não. Então, esses 10 mil aí que pagaram a Carlinhos Bala, foi tu que pagou? Como é que foi isso aí? Tu tava lá? Eu tava no jogo, eu tava no jogo. Eu tava no jogo, foi o seguinte, meu ponto de vista, é muito difícil falar se foi verdade ou mentira, porque eu não participei dos trâmites, não tava nos bastidores. Mas do que eu vi do jogo, eu achei que foi um jogo normal. Eu não acredito muito nessa ideia não, isso de 10 mil não. Também não tô dizendo que o próprio Carlinhos tá mentindo, ou mentindo. Agora eu não posso afirmar algo que eu não participei. Agora, pelo que eu vi do jogo, da resenha, eu acho que foi um jogo de resenha. Agora pra 10 mil não. Carlinhos ficava fazendo marinheiro, tal. É, foi a resenha, pô. Eu acho que ele achou que ele deveria ganhar o jogo em qualquer momento, aí viu que não deu e ficou nessa agonia. E aí tá vendendo até agora a matéria, né? Ah. Não é isso? Ia falar um tempinho já esse jogo, né? Faz, faz uns dois meses. Até agora a resenha tá grande ainda, pô. O Palmares só fala nisso, pô. O Palmares só fala nisso. E por que vocês não armam aí a revanche, o jogo de volta? Eu acho que ambos não queiram esse jogo, não, pô. Mas daria bom isso. Daria audiência, pô. Daria. Agora se perder, você ia dizer que foi 20 mil. Ou foi 10 de novo. Tá ligado? Então, mas será que foi isso? Será que... Porque Carlinhos tem história no futebol. Ah, não. Isso não se discute, não, pô. A gente não pode debater com o número, não, né? É. Será que foi isso mesmo? Assim, não sei se foi verdade. Não vou nem entrar nesse mérito, porque aí não cabe a mim. É... Mas será que foi isso mesmo? O tempo passou muito rápido, ele não conseguiu mais. Mas será que um jogo focado, Carlinhos vai perder? Eu acho que não. É o que eu tô falando. Eu vi o jogo em entretenimento. O Arlo venceu, o mérito de Arlo ganhou, acabou-se. Ele tem dois méritos pra Arlo. É isso aí. Mas Carlinhos mostrou no início da partida muita qualidade, pô. Um físico diferenciado pra idade. E Arlo, muita qualidade também com a bola. Carlinhos tá bem, velho. Carlinhos... Eu acho que essa resenha aí vai render só matéria, viu? Treina todo dia. Dedicado. Fui com ele pra lanchonete. Não pega na coxinha, não pega. O cara se cuida, pô. Ele não sabe o que é bom, então, né, nego? É. Na verdade, quando pega na coxinha, ele tá doido. Pega não, pega não. Come massa, não come nada. O cara é bem, pô. Assim, não sei o que aconteceu, então... Eu queria que tivesse esse jogo. Acho que se tiver uma empresa aí querendo que arma esse jogo, é possível que aconteça isso. É, bala é do jogo. O Arlo também dá jogo. Os dois são do jogo mesmo. Mas fala aí, qual foi o jogo mais emocionante que tu já gravou de lá? Tu peça só lá. Foi Arlo e Picanha. Arlo e Picanha. Pequeno jogador de lá? Pequeno de lá. É a faixa de área de Arlo, acho que tem uns 36 anos. É 40, tipo isso. Mas foi um jogo que ficou... Foi muita rivalidade, pô. Foi quase dois meses de... De mídia. Picanha levou neto, pô. O gol do Picanha foi neto, pô. Todo apostador. Foi mesmo? Neto. E quem ganhou esse jogo? Arlo. Caramba, ganhou. Foi gol e neto, Arlo, fez? Fez três e neto. Três bicão. Foi três, foi dois. Arlo ganhou o jogo. Foi 10 mil de aposta. No caso, 20 mil reais. Foi nesse evento. O jogo ficou na... Ficou na história do Palmares, pô. Muita rivalidade entre Picanha e Arlo. Com aquela... Com aquela resenha dele. Picanha jogador. Como eu devo ser. Salonista nato, Picanha. Salonista nato. Esse central, acho que foi. Acho que o Picanha passou pelo central. Se eu não me engane. Jogador bom também. Foi esse jogo pra mim. Que massa, ué. E Tadeu? Tu conhece Tadeu também? Demais. Tadeu foi um dos... Que me deu engajamento também, Tadeu. Me deu muito engajamento no início. Tadeu e a sua própria mãe. Mas infelizmente... Não pude seguir junto, né? Porque é o seguinte. A gente que faz... Que trabalha nessa resenha. A gente... O pessoal acha que a gente tá bilionário ou trilionário. Aí começa a... Ver diferente as coisas. Nunca vai ser da forma que era. Aí eu sou um cara muito... Mal aconteceu o que com ele? Tipo... Eu acho que ele foi induzido... Por pessoas que achavam que fazer... Conteúdo. E fazer... E ser blogueiro na área de futebol. É só chegar e filmar. Achava que era fácil. E deu nisso. Episódio. E f Gary, no cbo. Obrigado.